É nóis, Faixa Pietro, também te amo, irmão. Obrigado pelo carinho. Cá, estão varrendo eu ali, ó. Valeu, obrigado, mister. Obrigado, valeu, irmãozão. Tamo junto, mofaixa. Obrigado pelo carinho com nóis, cria. Estava doente. Estava rindo pra caralho. Tô bem, tô bem, pv doerado, branca, gagão. Tô bem, pv chique, hein. Tô bem, pv. E aí? Estava te varrendo ali no chão que você tava te dando tapete. Tá maluco, tá maluco, tá me confundindo. O que rolou? Virou tapete? Eu não. Ih, meu Deus do céu, que tá mal frequentado esse hospital, hein. Mó bafão, meu Deus. Mó bafão, já vou te dar um botadão pra você desmaiar aqui de novo, filho da puta. Não é isso, faz isso, não. E aí, como que você tá, Coelho? Tô bem demais. E você? Cadê minha filha, lixo? Tá lá em casa, lá deitada. Não me chama de lixo, não, que eu sou gostoso demais. Pergunta tua filha. Coragem. E aí, o que que você tá aprontando? Tomando merda. Merda, carinho do dia a dia. Merda, arrumando mais merda. O que que aconteceu, Tucano? Pegar o dinheiro pro lado do PV. A bala comeu sinistro. Aonde, Gelli? Ali no pi, ali. Tucano falou que nós ia descer, meter a porrada nos caras. Os caras puxou, peteu, pau, quebrou. Pai, só traz o problema. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Ele só traz... O menor lado do BRKK amassou. Quem que é BRKK? Porra. Opa, me perdoe. Ai, Zelly, você não muda, né, Zelly? Cara, eu tô fora de costume, cara. O roleplay na baixa. Tô de passagem, viajando. E aí, tá vendo? Não precisava disso. E aí, Zelly, tá bem? Quanto tempo. Vai se tratar logo, porra. Ai, e aí, Cunha? Pega aqui, ô, Dante. Pega aqui.